Segura ele, bolinha, isso é bolinha na pegada, vamos galera? Isso é bolinha na pegada, bota na ativa aí. Obrigado meu Deus, um alô aí pro meu amigo Frank, que é o dono do bolinha aí, meu parceiro Marcachina, meu amigo antes, meu parceiro Vaguinho, pra toda a galera do grupo dos taboqueiros aí, bolinha tá de volta aí, vamos saindo de muda, show, tamo junto galera. Obrigado. Obrigado. Obrigado.